Pessoal, ai Jesus Cristo, estamos aqui para fazer análise e reações, eu estou alegre, estou mesmo muito alegre. Vou fazer análise e reações, como vocês já viram na capa, desta música que se tornou uma febre aqui em Angola. É a nova febre do momento. E a música é rap, apesar que parece ser um outro estilo, mas a música é rap. Então estou aqui para fazer análise e reações. Espero que vocês aí do outro lado possam se divertir com esta música, porque é uma música muito divertida. Cria alguma curiosidade, como é que eles tiveram a criatividade de fazer esta letra, esta música. Acredito que foi mais na diversão, foi mais naquela de querer se divertir no estúdio e saiu esta pedra. Grande música, então sem mais enrolação, se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha. Vamos passar aqui na tela do meu computador e vamos fazer análise e reações desta grande música. Uma música muito, muito boa. Vamos aqui nos posicionar. Vamos lá. E vamos lá. Vem lá. Vem Grande música Vem E aqui Arroz Ninguém Ai, Jesus! O que é isso? 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 O que é isso?